Oi, oi! Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo a mais uma Crônica da Moda. E feliz ano novo, né? Estamos abrindo os trabalhos do canal em 2024 com esse vídeo. Inclusive, uma das minhas metas desse ano é trazer mais conteúdo aqui pra vocês do YouTube. Eu sei que no final do ano passado, ali nos últimos meses, eu não consegui estar tão presente aqui como eu gostaria. Mas em 2024 tudo vai mudar. Vamos que vamos! E pra Crônica de hoje, eu trouxe o tema que vocês mais amam ver aqui, que é histórias de grandes marcas de luxo. E a grife que a gente vai falar hoje é espanhola, mais que centenária, e que ficou durante todo esse tempo muito quietinha, muito discreta. Mas ela apareceu em 2023, em grande estilo, inclusive tendo sido eleita a logo do ano pelo List Index. Então senta aí, porque na Crônica da Moda de hoje, eu vou te contar a história da Loeve. Mas antes de começar, deixa eu dar os meus recadinhos. Se você quer aprofundar os seus conhecimentos em moda, seja porque é uma área que você gosta, ou principalmente porque você estuda moda e já trabalha nessa área, entre pra comunidade do Crônicas da Moda, que eu vou te ajudar. A comunidade Crônicas da Moda é o meu clube de assinatura, onde todos os assinantes ficam reunidos junto comigo, num grupo super VIP no Telegram, e todos os dias eu coloco conteúdos de moda exclusivos lá. São trechos dos meus livros de moda, matérias de revistas de moda, atuais e antigas, tudo vindo acompanhado dos meus comentários, das minhas análises, pra complementar o conhecimento de vocês sobre aquele trecho que eu tô compartilhando. Também falo de figurinos de séries, de filmes que estão bombando, que são importantes pro mundo da moda. E a gente tem um encontro ao vivo por semana, uma live semanal, onde a gente sempre fala sobre um grande tema do mundo da moda, pode ser a história de alguma marca, pode ser algum acontecimento recente, pode ser alguma coisa mais macro, assim, do mundo da moda. Então é muito legal, a troca, inclusive, nas lives é muito bacana, o pessoal sempre traz muitas dicas, muitas informações legais, e assim, eu tenho certeza que você vai amar. E todo o objetivo da comunidade é realmente munir de repertório, enriquecer o seu repertório, pra que você se torne um profissional mais completo, com conhecimento mais amplo. Então, vou deixar o link pra você se inscrever aqui na descrição do vídeo, porque quando você acabar de ver a história da Loewe, você já vai lá, se inscreve rapidinho, que eu tenho certeza que você vai amar. E aproveite pra já curtir esse vídeo, porque isso me ajuda muito a continuar aqui no YouTube, contando as crônicas da moda pra você. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, é só clicar nessa bolinha aqui embaixo, é bem fácil, bem rapidinho. E não deixe de seguir o Crônicas da Moda nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, que tem muito conteúdo bacana por lá. Bom, a história da Loewe começa em Madrid, em 1846, quando um grupo de artesãos se reuniu pra abrir um ateliê e fabricarem produtos de couro e camurça. Isso era muito comum naquela época. Esses produtos eram malas de viagens, bolsas, pastas, sapatos, cintos, carteiras, né? Não nos esqueçamos que foi nesse mesmo período aí de meados do século XIX que nasceram outras duas grandes grifes nesse mesmo setor, que foi a Hermès, na década de 1830, e a Louis Vuitton, em 1854. Inclusive, já temos vídeos aqui contando a história dessas duas marcas, que vale muito a pena você assistir, tá? Bom, mas nessa época, lá em 1846, a Loewe não se chamava nem Loewe. Era apenas um ateliê de artesãos. Tanto é que vocês devem ter achado estranho que ela é uma marca espanhola, com um nome que não é nem um pouco espanhol. Pois é, 30 anos depois de fundado este ateliê, em 1872, ele recebeu um novo integrante, um estrangeiro, que era Henrique Loewe Rosberg, que era alemão, porém apaixonado pela cultura espanhola, decidiu se mudar para o país. Ele também trabalhava com esse artesanato de couro, né? Fabricando produtos de couro. Então, ele entrou para o ateliê, só que ele fez o ateliê crescer muito. Ele tinha uma visão mais para frente, né? De negócios e tal. Então, ele passou a, de fato, comandar o ateliê e até que batizou ele com seu nome Loewe. Bom, no início do século XX, os negócios cresceram muito. Em 1905, a marca caiu no gosto da família real espanhola, o que levou o rei Afonso XIII a dar a Loewe o selo de fabricante oficial da coroa espanhola. Porém, as décadas seguintes não seriam lá muito fáceis, né? A Espanha e a Europa, de uma forma geral, passariam por muitas mudanças, muitas crises, né? E, surpreendentemente, a Loewe conseguiu sobreviver a todas essas crises, incluindo a queda da monarquia em 1931 e aí o estabelecimento da Segunda República Espanhola e, logo depois, a Guerra Civil Espanhola, que durou de 1936 a 1939. Esses períodos foram bastante turbulentos, a família real precisou se exilar, né? Eles foram se exilar em Paris e foram seguidos por vários artistas e outros profissionais que trabalhavam com eles, né? Já que também eles já não eram mais tão bem vistos pela Espanha franquista, né? Já era um terreno muito difícil para eles ficarem. Então, diversos artistas, profissionais que trabalhavam para a família real, que tinham qualquer tipo de ligação com a família real, também se exilaram da Espanha. Um deles, inclusive, foi Cristóbal Balenciaga, que nós já contamos a história dele aqui, vale muito a pena você ver. Cristóbal Balenciaga já era um costureiro de muito renome na Espanha, atendia, inclusive, muita família real e outros membros da nobreza e também com a Guerra Civil ele pulou fora. Mas, por incrível que pareça, a Loewe se manteve intacta, mesmo sendo a fornecedora oficial da coroa, ela conseguiu se manter, digamos assim, neutra nesse terreno de guerra, né? Em 1934, ela já estava sendo comandada pelo neto do fundador, que também se chamava Henrique Loewe Knapp. E em 1939, com o fim da Guerra Civil, ele conseguiu o grande feito, que foi abrir a primeira grande loja da Loewe, uma loja bonita mesmo, que foi na Gran Via, em Madri. E até hoje, ela é a loja mais reconhecida da marca. Eu super recomendo que, se um dia você viajar a Madri, você vá lá, conheça, porque o prédio é belíssimo. Bom, a Loewe passou pelas turbulências da Segunda Guerra Mundial, apesar da Espanha se manter neutra. Passou também pelos anos 50, inclusive uma época que ela abriu outras lojas pela Espanha, que atualizou o seu design, deu uma modernizada. Mas nos anos 60, a Loewe deu um grande passo. Na verdade, dois grandes passos. Primeiro, ela abriu a sua primeira loja fora da Espanha, em Londres, em 1963. E também, ela iniciou a confecção de preta portê, ou seja, de roupas prontas para usar, em 1965. O que mostra o quão adiantado eles estavam. Porque, se a gente olhar para os seus similares contemporâneos, como eu já citei aqui, Hermès, Leviton, a própria Gucci, que já é um pouco mais recente, de 1921, mas também era uma marca que fabricava artigos de couro, esse pessoal só vai se envolver no preta portê bem mais lá pra frente. Bem lá no final do século XX, já nas décadas de 90, 80, por aí. Agora, foi a década de 1970 que, de fato, foi decisiva para a Loewe. A começar, que foi quando nasceu a Logo. A Logo, que inclusive, foi eleita como a Logo do Ano, em 2023, foi criada por Vicente Vella, um artista, e ela representa quatro L's entrelaçados. O L, de Loewe. Em 1971, a marca lança a sua primeira linha de perfumes, e é também nessa década que nascem duas bolsas super icônicas, que são verdadeiros hits da marca até hoje. Uma é a Amazona, que é tipo uma bolsa de mão, assim, mais clássica, tradicional, né? E tem também a bolsa Flamenco, que ela tem esse formato de saco, né? Ela fecha com esse fechamento, assim, apertando, que forma, digamos, esse babadinho na parte de cima, que me lembra muito o babado da saia da dançarina de Flamenco. Então, acho que provavelmente é por isso que ela foi batizada de Bolsa Flamenco. Ambas são vendidas até hoje em um verdadeiro hit. Bom, o Loewe Knapp, o neto lá do Henrique Loewe, o primeiro, permaneceu no comando da marca até os anos 80. Como vocês já devem saber, se vocês já viram outros vídeos de marcas de luxo antigas aqui no canal, vocês já sabem que negócios familiares sempre tem uma treta, um racha, uma coisa. E foi o que aconteceu com a Loewe nos anos 80. A essa altura, a família tinha se dividido em dois clãs. Tinha os Loewe de Madrid e os Loewe de Barcelona. E eles começaram a não se entender, né? A discordar da forma como conduzir os negócios. Uma parte achava que eles tinham que expandir para outros lugares além da Espanha, da Europa. Outra parte achava que não, que era melhor focar no mercado interno. Enfim, brigas, tretas. E aí, ali nas décadas de 80 e 90, foi um festival de compra de ação, de venda de ação, entra investidor, sai investidor. Aquela loucura. E tudo terminou em 1996, quando a Loewe foi comprada pelo LVMH, se tornando, inclusive, até hoje, a grife mais antiga do grupo. O LVMH, caso você não saiba, é o maior conglomerado de marcas de luxo do mundo. E tem vídeo aqui contando sobre a história dele, como esse império se formou. E olha, é muito interessante, tem muita treta envolvida, vale a pena você ver. Bom, aí, com o investimento do LVMH, tem que dar aquele gás, né? E a partir do ano seguinte, 97, começam a entrar diversos diretores criativos para dar aquela movimentada na grife, né? Participar da Semana de Moda de Paris e tudo mais. O primeiro que entra é o Narciso Rodrigues, em 97. Depois, ele vai ser sucedido por vários outros, alguns espanhóis, outros não. Até que, em 2013, começar a pequena reviravolta na história da Loewe, com a entrada do irlandês Jonathan Anderson. Ele tem feito um trabalho super consistente na Loewe, nesses últimos 10 anos, o que resultou no grande boom da marca, em 2023, e que tem tudo para continuar em 2024. Mas, basicamente, o grande tchan que ele fez foi valorizar, na verdade, o trabalho artesanal que faz parte do histórico da grife, é o DNA da marca, mas também inserir elementos novos, inserir elementos mais modernos. Ele relançou modelos antigos, mas também injetou frescor com criações novas, como foi o caso da bolsa Puzzle, que ele lançou em 2015. Puzzle quer dizer quebra-cabeça em inglês, e a bolsa, ela é toda recortada em várias partes, lembra até, de certa forma, um origami também, e tem versões dela toda no couro de uma cor só, mas tem versões com mais de um tipo de couro, que são bem interessantes, e ela se tornou, realmente, um grande hit da marca. Justamente por trazer esse conceito, esse formato, que é mais moderno, diferente de outras bolsas que a gente vê em marcas de luxo por aí. Entretanto, a Loewe permaneceu, de certa forma, escondida até o pós-pandemia, que foi quando os seus desfiles começaram a chamar mais atenção, com muitas peças com o Q meio surrealista, então tinha a camisa toda pixelada, como se estivesse dentro de um jogo de computador, vieram os tops com flores grandes, belíssimos, da coleção de Primavera 2023, e também aqueles acessórios mais divertidos, com o Q também surrealista, que o Jonathan Anderson adora fazer. Então veio o sapato feito de bexiga, o sapato com salto de pincel de maquiagem, com salto de rosa, então ele também soube surfar muito nessa tendência desses produtos mega diferentões e que acabam viralizando nas redes sociais. É um verdadeiro encontro do lúdico com a tradição, porque apesar dele investir também nessas peças mais diferentes, que irritam nas redes sociais, ele também se ateve aos básicos, aos clássicos da Loewe que fazem sucesso. O tricô, a alfaiataria, a regata branca, que inclusive com certeza foi uma das peças responsáveis pela logo da Loewe se tornar tão conhecida. Teve também as famosas bolsas de ráfia, que viraram praticamente farda no verão europeu de luxo. E por falar em bolsa de ráfia, outro grande sucesso comercial da Loewe, sob a direção de Jonathan Anderson, e que contribuiu muito para ela se tornar essa marca tão quente no momento, é a linha Paula Zibisa. É uma linha de resort da Loewe que traz essas bolsas de ráfia, traz bolsas de tricô, traz peças assim mais pensadas para o verão, uma coisa meio balneário, né? E o nome dessa coleção é inspirado numa loja de roupas que existia em Ibiza nos anos 60, que tinha esse nome, Paulas. Agora você imagina o que devia ser uma loja de roupas em Ibiza em plena década de 70. Isso foi muito interessante, porque para desenvolver essa coleção, o Jonathan Anderson foi conversar com o fundador da marca, que ainda está vivo. Era uma coisa que estava completamente esquecida, apesar de na época ter feito muito sucesso, mas ninguém lembrava mais dessa loja. E ele conseguiu resgatar algo que é muito proprietário da Espanha, daquela região Ibiza, super badalada, né? Principalmente ali no verão europeu, com muitos famosos artistas. Então a região super desejada de as pessoas estarem, né? muito badalada e descolada. Ele pegou algo que faz parte da história daquela região, que resgata essa ideia de balneário, de festa, de uma coisa descolada, de uma coisa inovadora. E ele botou esse nome nessa linha resort, que foi assim um sucesso comercial absurdo. Eu estou colocando as imagens aí e provavelmente você deve estar tendo um déjà vu aí. Você já deve ter visto isso no perfil de alguma influenciadora famosa que você conhece, com certeza. E bom, todo esse trabalho foi coroado no meio do ano, quando a Loeve despontou com uma marca mais quente do momento, apontada pelo List Index, que é essa plataforma que faz essas pesquisas sobre as marcas mais procuradas, o produto, a logo, enfim, né? A Loeve chegou no meio do ano a aparecer em primeiro lugar, mas no resultado final de 2023, né? A marca do ano foi a Miu Miu, que também foi um grande destaque, que não dá para negar, mas a Loeve ficou com a logo do ano. E com certeza, eles estarem nessa posição de logo do ano em 2023, vai muito dessas peças básicas que eu comentei, da regata branca, da bolsa de ráfia, que são peças que viralizaram com muita facilidade, são peças, inclusive, que conversam com o mood atual da moda, onde se valoriza uma coisa temporal, uma coisa que seja mais versátil, que possa durar por muitas tendências e muitas estações, né? Então, ele captou muito isso e conseguiu fazer com que a logo se expandisse e se tornasse muito reconhecida. E assim, a Loeve, de fato, apareceu para o público geral, digamos assim, em 2023. Na minha opinião, ela tem tudo para ser a marca do ano em 2024. E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo do ano, de conhecer um pouco mais da história dessa marca, que, olha, eu vou te contar, é difícil encontrar a informação dela por aí, porque, como eu falei, ela passou muito tempo escondidinha, sendo muito discreta, tá? Agora, me conta aqui embaixo o que é que você achou desse vídeo, se você gostou da história da Loeve e que outra marca, ou que outro estilista famoso vocês querem que eu conte a história por aqui. Um beijo! Tchau!